Eu estou achando sensacional, desde a primeira palestra com o Romeu, essa palestra de hoje, e as que virão, né? São temas muito importantes, e tanto é que eu estou aqui, né, prestigiando esse pessoal que tem uma energia boa, as pessoas com um ambiente, uma agrégula boa, e é sensacional, assim, eu não vou faltar em nenhuma palestra que tem por vir também, é muito interessante. As pessoas não olham mais para a terra, não sabem de onde vem a comida, então é importante começar a tomar consciência de que ela faz parte de um tecido vivo que abrange a terra, o sol, a água, a comida, né? Isso passa por plantar sem veneno, né? Então nós estamos num momento, assim, muito dramático em que as pessoas não se importam mais, então aí tanto de doença que está acontecendo, né? Então é importante que as pessoas mais que queiram buscar autoconhecimento, saúde, comecem a olhar para isso, né? Rastrear de onde vem um pãozinho que você come, aquela coisinha que você come, o que tem dentro, será? Então é muito bom, porque se vamos viver uma vida de 70, 80 anos, que seja com saúde. A nossa vida depende disso, então eles têm que ter conhecimento para eles conseguirem discernir o que se fala na televisão, né? Porque agronegócio é tudo, e não é bem assim, é exatamente o contrário, né? Então, para eles terem conhecimento, e o conhecimento é que dá liberdade para nós, para a gente pensar e refletir sobre o assunto, né? Então, isso aí, assim, é uma coisa ultra necessária, né? Então, quanto mais as pessoas ficarem esclarecidas, mais elas vão ficar conscientes e não, porque toda vez que eu eu como alguma coisa envenenada, eu estou, além de eu ficar doente, eu estou destruindo o planeta junto. Você não tem só um benefício, né? Que é da própria alimentação, sua e da sua família, mas também tem um conteúdo social muito intenso, muito forte, muito importante para o Brasil, né? Então, associa-se a isso às áreas que nós temos hoje de agricultura voltada para a exportação de produtos, né? De alta intensidade de produto transgênico, né? Então, essas comunidades são muito importantes, são fundamental importância para que haja, vamos dizer, a fixação do homem no campo também, né? E que possa trazer para as cidades, cidades grandes, esses alimentos mais naturais, né? Então, eu acredito muito que esse tipo de evento, ele venha despertar nas pessoas essa consciência. descreve essa luta que leva com a gente, de ser combatente com muito valor. Descreve do jeito que bem entender. Descreve o seu mundo, porém, não se esqueça de acrescentar, que eu também sei plantar, que eu também sei dutar, e meu nome é mulher. Obrigada. 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 Obrigado.